Hablas Espanhol? É uma das perguntas que mais me fazem aqui no Brasil E também é o título de um dos vídeos de Porta dos Fundos Eu gosto muito do Porta dos Fundos e não conheci esse vídeo E tão só de ler o título eu já fiquei curiosa Então hoje eu quero que você me acompanhe a assistir junto Mas antes de dar play no vídeo eu vou convidar você Papacito, mamacita, que ainda não se inscreve no canal Porém, chileza, se inscreva, me ajuda a dar um gás Ajuda a uma empreendedora de conteúdo peruano a analisar seus olhos E agora que vira mais de gachinha, preciso mais do que nunca, gente A ver, sem mais preámbulos, isso é Hablas Espanhol? De Porta dos Fundos Isso vai durar a carne, gente, é uma maravilhosa É que eu estou morrendo de fome agora também Vamos chamar Olá, bem-vindas E que vão tomar? Por favor, uma água Como? Água Não entendo Água, água Perdona que eu não falo espanhol Alguém, conta isso mesmo Água, claro, muito gostoso Qual é o que eu falei? Água Água Não, não estou entendendo Mas não entende água? Nada Eu também às vezes perdoa paciência Nada 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 Ok, tá certo Nada Também não entende nada Amigo, ele fala espanhol, você fala português Mas nada e água é a mesma coisa nos dois Mas tem pronúncia Ah, de nada pra nada? Que? Nada Nada, nada Nada E para cenar, vão comer alguma coisa? Foda-se, pede uma carne aí, não vou falar com ele não Perdão? Carne Viernes Carne Que viernes, senhor? Hoje não é viernes Não é Não é Murciélago? Carna Carne Manchipastel Carna Carne Carne Que pantalones? Não, senhor Carne Promoções? Carne Carne Quando? Pemedicto Carne Não entendo Carne Carne Calma, meu amigo, o que é isso? É um secretário, não vai entender não Não, ele vai entender sim Ô, filho da puta Vai tomar no seu cu Me traga um pedaço de carne Senão eu vou enfiar meu dedo Tipo a sangra da bebê Que já vai inteiro Ui Nossa A senhora quer carne E você? Algo Rosana Olá, que tal, Fabito? Ah, muito bem E você? Ai, então vai importar Você que está, que estás, que estás... Não, não, vendo Que estás vendo, que estás vendo Nós todos Não gosto quando os brasileiros tentam falar espanhol Escreve É... É a rede, é a rede PORTAFUERA A rede mundial Fala, foi, muitos falaram assim mesmo Com os escutadores Diz PORTAFUERA.COM.BR PORTAFUERA 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 Temporada NUEVA 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 SIESTA SIESTA LA SIESTA Temporada NUEVA ENTONCES 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 A UNIDO MIRA 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 CON OJOS PORTAFUERA PORTAFUERA Que terrible Obrigada por me acompanhar, assistir yo a outro vídeo Ya saben Suyestores Dicas Y Otras coisas Comenta aqui En baixo nos comentários Y tambien Cualquier coisa Estou indo Instagram Como amiga Denizi Tengan algumas pessoas Que me preguntan Nos comentários Cadense vista Es amiga Denizi Cuau mas seria Bon Eso fue todo Obrigada por assistir Até aqui Y Beijos en casa Mua Tchau